É o gato na voz, é o gato na voz, travando novamente E o dedé, abaixo e vem, abaixo e vem O verão já chegou e elas tão produzidas Veio pra apontar de pedra, mostra o bronze de fita Se o clima tá quente, ela tá muito mais Rebolando pro bandido, não amaliciando o caralho Então deixa a queima, deixa a queima, deixa a queima Passa gelinho no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Vento ao ave, senta de novo, vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou, passa gelinho no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Vento ao ave, senta de novo, vai se apaixonar no bandido periculoso Passa um passagem no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo É o John Jones, porra Ah, agora eu entendi É mais uma do John Jones, não tem jeito Agora todas as peças se encaixaram O governo já chegou e elas tão produzidas Veio pra apontar de pedra, mostra o bronze de fita Se o clima tá quente, ela tá muito mais Rebolando pro bandido, não amaliciando o caralho Então deixa a queima, deixa a queima, deixa a queima Deixa a queima Deixa a queimar Passa gelinho no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Vento ao ave, senta de novo, vai se apaixonar no bandido periculoso Passa um passagem no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Vento ao ave, senta de novo, vai se apaixonar no bandido periculoso Passa um passagem no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Vento ao ave, senta de novo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Ela tá pegando fogo É o John Jones, porra Ah, agora eu entendi É mais uma do John Jones Não tem jeito Agora todas as peças se deixaram Vento ao ave, senta de novo, vai se apaixonar no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo